Fala aí, beleza? Neste vídeo de hoje eu venho aqui falar sobre as 21 guitarras da marca Ibanez mais baratas, mais em conta que eu encontrei no LX à venda no mercado, né? O fato é que tinham muitas, inúmeras guitarras da marca Ibanez a mais do que essas 21, né? Mas, para o vídeo ficar um pouco mais curto, mais sucinto, né? Mais direto e para você conseguir acompanhar aí do começo ao fim do vídeo, eu escolhi as 21 guitarras da marca Ibanez mais baratas do LX para você comprar hoje, hein? O teto não vai passar de R$ 500,00, isso mesmo. São 21 guitarras da marca Ibanez para você que quer se aventurar aí no universo da Super Stratos, né? Da Super Strat e que quer comprar a baixo custo aí no valor de R$ 500,00, tá? E se aventurar nos modelos da marca Ibanez, tá? Essas guitarras são muito bem construídas de braço, de corpo, de captação, então vale a pena mesmo as guitarras que a gente vai falar aqui hoje, que são da linha Gio, né? Que é a linha mais em conta, mais barata, chinesa da marca Ibanez Vale a pena porque são guitarras muito bem construídas, tá? Lembrando que todas as vezes que eu estiver falando aqui de uma guitarra Ibanez Eu vou deixar aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo aí da tela, as fotos E aqui embaixo, na descrição, terão os links dessas guitarras Ibanez Que eu estarei falando aqui neste vídeo de hoje, tá? Então eu vou pegar aqui meu celular E vamos começar aqui a encontrar as 21 guitarras Ibanez Mais em conta que eu encontrei no LX para comprar hoje, tá? Vamos lá então A primeira guitarra que eu encontrei aqui no valor de R$400 É uma guitarra da marca Ibanez, do modelo Gio Ele não fala o modelo aqui, mas é uma guitarra pretinha Com 5 captadores, né? 2 rambucas e 1 single E com ponte flutuante, com 2 pivôs apenas, tá bom? Bem legal, R$400, bem barato para quem quer se aventurar Começar a se aventurar aí no universo das guitarras Ibanez, né? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui no valor também de R$400 É mais uma guitarra Gio Ibanez preta, né? Peguei ela numa troca, mas não cheguei realmente a usar Testei e está funcionando por R$400 Também tem 2 rambucas e 1 single Porém essa tem Floyd Rose, tá? Ponte flutuante, né? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui também no valor de R$400 Também é uma Ibanez Gio Com 2 rambucas apenas Com marcação ali dentro de tubarão no braço, bem bonita Essa tem escudo, tá? E a ponte também com 2 pivôs Uma ponte semiflutuante ali Uma ponte trêmono, né? Bem legal também Guitarra com algumas marcas de uso E com alguns detalhes a fazer Botão do tone e pinos para correia Coisas cosméticas bem barato, né? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui no LX No valor de R$400 É uma guitarra Ibanez Gio LTD 2006 Essa tem uma pintura camuflada bem bonita aqui Também tem 2 rambucas e também tem ponte flor de rose Vale a pena dar uma conferida em R$450 É uma guitarra muito barata Para você começar aí a entrar no universo das Ibanez, hein? Próxima guitarra que eu encontrei aqui Ibanez Também é uma guitarra Ibanez Gio Porém, essa é modelo S, né? Modelo Satriane ali, né? Essa vem com bag e ela é da cor azul, tá? Ela tem 1 rambucas, 2 singles e ponte trêmulo também Bem bonita Guitarra Ibanez Gio modelo S, tá? Com capa por R$450 Próxima guitarra que eu encontrei aqui da marca Ibanez É uma Ibanez Gio G10 por R$450 Essa é vermelhinha, bem bonita Também tem 2 rambucas, 1 single e ponte flor de rose Tá bem lindona a guitarra por R$450 Vale a pena dar uma conferida, hein? Confere aqui embaixo, na descrição, esse link aqui Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui Também no valor de R$450 É uma Ibanez GRX 70 Essa está escalopada, tá? Ele mandou escalopar Então ela é pretinha Também tem 2 rambucas, 1 single Porém, essa tem ponte com 2 pivôs Ponte semiflutuante, né? Ponte trêmulo, tá bom? GRX 70 azul escuro com braço escalopado Tá com encordamento 011 Pesada para esse tipo de guitarra, hein? Próxima guitarra que eu encontrei aqui Também no valor de R$450 Outra guitarra Ibanez Porém, essa ele não deixa a descrição do modelo, tá? Ela é azul e ela tem um rambucar, 2 singles, tá? Bem bonita também, modelo ali S também E também tem ponte com 2 pivôs semiflutuante, tá? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui Também no valor de R$450 É uma Ibanez Gio também Está sem as cordas porque eu tirei para limpar Mas vai com cordas novas, hein? Legal, hein? Essa tem 2 rambucas, 1 single também E também tem ponte trêmulo, tá bom? Vermelhinha com escudo essa Tem o pickguard ali, bem bonito também Tem uma marcação e um binding ali no braço Bem legal, R$450 Tá barato, hein? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui Também no valor de R$450 É uma Ibanez GRX70 azul Bem bonita também 2 rambucas, 1 single E também tem ponte trêmulo, tá bom? Bem bonita Essa tem marcação de dot, né? Bolinha Mas tá legal Ele tá falando aqui que precisa de manutenção Tá faltando um carrinho E possui um arranhão Como mostrado na foto Mas é guitarra ali pra quem quer E tá buscando um projetinho ali, né? Dar uma restaurada nela Bem legal, R$450 R$450, tá barato Vale a pena dar uma conferida Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui No valor de R$460 É uma Ibanez Gil também Mais capa, correia e cabo Só venda, R$460 Essa é na cor Sunburst Bem bonita também Não fala o modelo aqui Funcionando perfeitamente Já regulada R$460, tá? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui No valor de R$465 R$465 É uma guitarra Ibanez modelo GRX40 Muito legal Gil, né? Claro Modelo azul escuro Também tem aqui um escudo branco Um humbucker Dois singles Bem bonita também R$465, hein? Barato Dá uma conferida no link aqui embaixo Próxima guitarra Ibanez também Que eu encontrei aqui Também no valor de R$499 Essa Guitarra Ibanez ele não fala o modelo Mas fala que é recém-revisada No Luthier Tem dois humbuckers E um single E ponte trêmono também, tá? Vale a pena dar uma conferida, hein? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui No valor de R$500 É uma Ibanez Gil GRX55B Vermelha Também tem um escudo ali Dois humbuckers Um single Marcação dot também Ponte trêmono também Semi-flutuante Com dois pivôs ali, tá? Próxima guitarra Ibanez que eu encontrei aqui Também no valor de R$500 É uma Ibanez Gil GRX70 Essa, tá? Vendo guitarra Ibanez Gil Testada e funcionando perfeitamente Marcas de uso Normal Está sem alavanca E um dos botões Um dos que nobres está raspando ali Também tem dois humbuckers Um single E também tem ponte trêmono Essa aqui, tá bom? Pretinha Marcação bolinha Bem bonita também R$500 Próxima guitarra Ibanez Que eu encontrei aqui Também no valor de R$500 É uma Ibanez Gil Vermelhinha G10 Tá? Bem bonita Tem dois humbuckers Um single E mais a ponte flutuante Floyd Rose no caso, né? Próxima Ibanez que eu encontrei aqui Mais uma G10 Só que essa é preta Pretinha Essa tem dois humbuckers E essa tem ponte trêmono também Com dois pivôs, tá? G10 Ótimo estado de conservação Tem um bom timbre Não está empenada Bem bonita, hein? R$500 Próxima guitarra que eu encontrei aqui Também no valor de R$500 É mais uma Ibanez Gil Essa modelo GSA Essa tem um humbuckers Dois singles E ponte trêmono também Com dois pivôs Pretinha R$500 Vale a pena dar uma conferida, hein? Próxima guitarra Ibanez Que eu encontrei aqui também No valor de R$500 É uma Ibanez Gil GSA60 Essa é modelo S, né? Pretinha Um humbuckers Dois singles Ponte trêmono também Dois pivôs Bem bonita Por R$500 Ótima qualidade E estado de conservação Ganhei de presente Tive pouco tempo de aprender E está vendendo agora, tá? Bem bonita, hein? R$500 Próxima guitarra Ibanez Que eu encontrei aqui Também no valor de R$500 É uma Ibanez G10 Também Essa tem um humbuckers Dois singles Essa tem um escudo também E a ponte também é pivô Dois pivôs E trêmono, né? Bem bonita também Pretinha R$500 Ibanez G10 Próxima guitarra Que eu encontrei aqui E a última, né? A vigésima Primeira É uma guitarra Ibanez Também Modelo GAX30 Essa é um modelo Um pouquinho diferente Tipo SG Vermelhinha Está por R$500 Também GAX30 Timbre muito bom Lembra um pouco De uma SG De uma Les Paul Mas é uma Ibanez Um pouquinho diferente Tá, gente? Lembrando que eu encontrei Eu peguei aqui 21 guitarras Ibanez Com teto de R$500 Mas tinha muitas Muitas mais Tinha mais ou menos Umas 40 Ibanez No valor Com teto de R$500 Mas eu quis deixar Esse vídeo Um pouco mais curto Um pouco mais sucinto Mas para você Que está dando uma procurada Em guitarras Ibanez De baixo custo Vale a pena Colocar lá no LX A nível Brasil, né? E procurar do menor preço Para o maior preço Que você vai encontrar Mais de 40 guitarras Da marca Ibanez Com teto de R$500 E você vai poder Escolher a sua ali No seu estado Mais perto de você Para você conseguir negociar E logo você terá A sua primeira Ibanez Para você começar Os seus estudos aí Já com uma guitarra Muito legal De uma marca Muito conceituada Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixe o like E compartilha Se este vídeo Foi útil para você Ou alguém que você conheça Que esteja passando Por esse mesmo dilema Procurando guitarras Ibanez Com custo aí Bem baixinho Para começar aí Os seus estudos E a tocar com as suas bandas Aí E a tirar as suas músicas Tá bom? Obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau